A Bíblia diz, tudo tem o seu tempo, tenha paciência, Deus sabe o que é melhor pra você, e o tempo dele é perfeito. O amor não é sobre quem te deseja, é sobre quem te prioriza, é sobre quem inclui você na vida, na rotina, no coração. Opção pra se envolver, tem de monte aí, o que falta mesmo hoje em dia, são pessoas dispostas a se comprometer de verdade, afinal de contas o amor é escolha, o amor é compromisso. Deus, sei que nem todos os dias serão bons, mas em todos eles tem o Senhor se fazendo presente e cuidando de tudo. Mesmo que às vezes a vontade seja de sumir, de desistir de tudo, a minha fé se mantém presente, e não permite com que isso aconteça. Sei que esse fardo que eu carrego é meu, e mesmo que às vezes eu não entenda, eu confio no Senhor, e peço para que a Tua vontade sempre prevaleça.